Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente aí foi confirmado e Bolsonaro tem triste notícia. Olha só pessoal, é urgente, essa notícia acaba de chegar pra gente aqui, tá bom? E também, de feto de plástico, a Lula, veja a polêmica de Nicolas em evento na ONU. E também, Bolsonaro é convidado para o que menos se espera. Antes de mais nada, de todas essas informações, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Sou Washington Lisboa e a partir de agora vamos falar aqui sobre toda a situação que vem vivendo o mundo da política do Brasil. Olha só pessoal, o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira do PL foi convidado especial e discursou na quinta cúpula transatlântica, evento organizado no Movimento Conservadores de Direito, nessa semana, na sede da Organização das Nações Unidas à ONU nos Estados Unidos. Discursando em inglês, o parlamentar destacou temas importantes para a direita conservadora, como o Lula contra o aborto, e fez críticas ao presidente Lula, a quem ele chama de ladrão, e diz que deveria estar preso. Veja os principais pontos abordados na fala do deputado. Por exemplo, crítica aos professores, o deputado destacou a fala de referência e fragilidades da juventude atual e atribuiu a responsabilidade aos educadores nesse processo. Olha aí pessoal, também ele criticou o aborto. Um momento que chamou muita atenção no discurso foi quando o parlamentar pegou um boneco de plástico em formato de feto para fazer uma crítica à defesa do aborto. E diz o seguinte, este é um bebê de 12 semanas, mostrando o boneco de feto. Seu coração já está batendo, tem impressão digital. Não há nenhum outro ser humano no mundo igual a esse bebê. Quando encontram uma bactéria em Marte, eles chamam de vida, mas isso é feto. Eles chamam de um grupo de células. Afirmou Nicolas na ocasião e também criticou a transexualidade. Repetindo discursos feitos no Brasil, Nicolas estabeleceu uma relação entre mentira e os homens que optam pela mudança de gênero. E disse o seguinte, os homens antes mentiam sua idade para ir à guerra lutar para o seu país, mas agora mentem sobre seu sexo biológico para competir contra as mulheres. Como chegamos a este ponto? Além disso, ele também citou o Olavo de Carvalho, um outro ponto que chamou muita atenção, que foi a citação do escritor brasileiro Olavo Carvalho, que ganhou destaque entre apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Também falou sobre Lula na prisão. Foi ainda nesse trecho que o parlamentar afirmou que Lula deveria estar preso. Críticas também ao STF e outras repercussões. Olha aí pessoal, já vai deixando seu comentário, essa é uma das manchetes do nosso canal. E também Bolsonaro, onde o presidente eleito da Argentina, Xavier Milley, conversou por chamada de vídeo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo e com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. E ele os convidou para sua posse no dia 10 de dezembro. O registro foi compartilhado no X, o antigo Twitter, por Eduardo Bolsonaro, que afirmou que os dois participarão do evento. Olha aí pessoal, essa informação também deixou todos muito perplexos, sem imaginar o que viria pela frente. Já vai deixando seu comentário. E agora a notícia mais triste do dia, onde infelizmente aí, com toda a violência que vem vivendo o Brasil, foi manchete onde uma mulher perde a vida dentro de sua própria loja após ser ameaçada pelo marido em Alagoas. Isso mesmo, um homem que foi preso por suspeita de feminicídio após ameaçar a esposa que foi morta na cidade de Murici, em Alagoas, dentro da sua própria loja. O crime aconteceu na semana passada e Jefferson Martimóteo da Silva foi preso nessa quarta-feira. Pouco antes de tirar a vida da esposa, Jefferson foi filmado dentro da loja, onde a esposa trabalhava fazendo ameaças contra ela. A vítima é Carla Janieri da Silva Barros, de 24 anos. Ela estava trabalhando quando um homem entrou no estabelecimento de forma muito agressiva. Uma funcionária da vítima passou a filmar a situação, quando o homem chegou a quebrar uma bancada dando soco. Silva apareceu ameaçando a esposa e repetindo, você não vai precisar de um advogado, pode ter certeza, e saiu em seguida. Ele também fez ameaças a uma mulher que filmava. De acordo com a polícia, ele teria voltado mais tarde com uma pistola e disparou contra a Carla, que infelizmente perdeu a vida na hora. E ele também teria deitado ao lado dela para fingir que estava morto. Quando a PM chegou no local, deixando assim o delegado Fernando Lustosa, que informou que a justiça converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva. A polícia civil já realizou os procedimentos legais e o autor será encaminhado para o sistema prisional. Olha aí, pessoal. Isso tudo demonstra a luta que Bolsonaro vem travando contra Lula neste momento tão difícil do Brasil, onde a violência e a criminalidade estão crescendo com toda a força. Deixe seu comentário, o que você acha sobre isso? Sou o Washington Desboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.